TURURURU 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 TURURURURU 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 MECADINHOL Hahahaha Hahahaha Parte 2 Do mecadolha da pila Hahahaha Hahahaha O que que temos ai hoje? Hoje tem Parmeira, hoje tem Galo, hoje tem Internacional Colorados tá ativista Ó é essa, indo pro mercado Tem até Criciúma Tem Criciúma nesse mercado da bola Vamos lá, vamos falar ai de mercadinho Antes de tudo vai lá na nossa rifa 49 centavos por número, você concorre a 2 piques De 25 mil reais Além disso, pra quem adquirir Exato, quem adquirir mais números 20 mil de prêmio pro primeiro colocado 18 mil para o segundo e 12 mil para o terceiro Link na descrição ou no cardzinho aqui em cima Ou vai em futilinhas.net Como que fase acabou de falar Rafael Futilinhas Tá certo? Esse 2024 de Rafael Futilinhas Promete muito É o meu ano, o 24 é o meu ano É o ano de Rafael Futilinhas ir pra Disney Com o Edu Futilinhas Vai ser uma loucura Vai ser uma loucura Ele vai pra Disney Eu não quero Tô falando Tô avisando Eu não quero Vamos lá de mercadinho Começando aqui com o Bernard O Bernard que tá no Panathinaikos da Grécia Cara, acho que tá numa fase bem... O Bernard está... Alegria nas pernas não está acontecendo no futebol europeu Essa é a realidade Mas dois clubes brasileiros Estão aí interessados nesse Nessa contratação Logicamente o Atlético Mineiro É um dos mais fortes Inclusive o torcido Atlético No dia de ontem ficou falando Ah, o Bernard tá voltando já Dando como certo Pelo que eu vi Ainda não tem nada concreto Mas existe realmente um interesse bem forte Do Bernard E o Bernard vem jogando Ele não vem jogando como ponta Ele vem jogando como meia central Meio ofensivo Então já seria um cara que Ele não brigaria por posição Nem com o Paulinho Nem com o Hulk Ele seria um cara pra ser Organizador desse time Então seria Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk Olha, é um time É um time da hora Tem que ver do jeito que o Bernard tá também, né? Porque tinha os malucos Quando tinha o Dentinho Por exemplo A gente jogava os números do Dentinho aqui Esse cara merecia a nome do Paulinho Vamos ver como que vai vir o Bernard também Você quer números? Eu falo 3 gols e 4 assistências nessa temporada Por volta de 19 jogos, eu acho Eu não lembro o número de jogos exatamente Mas é 3 gols e 4 assistências Não é titular absoluto No Panathinaikos Mas pelo menos no jogo que eu fiz Ele fez gol Ele meteu o gol Foi o Bernard que fez o gol da vitória Em cima do Olympique de Marcela Mas ele jogou como nesse jogo aí? Jogou de meio ofensivo Jogou bem Jogou bem Entrou bem pra caramba no jogo Mas enfim Eu acho que é uma grande contratação Independente se for Palmeiras Ou Atlético Mineiro Eu acho que é um bom caminho Eu acho que pro Palmeiras O Bernard Teria mais Não que ele não seria titular no Galo Não é isso Mas eu acho que no Palmeiras O espaço pra ele Estaria mais reservado Eu acho que eu vejo dessa maneira, tá? Mas lógico Eu acho que Por jogar no Brasil E o time que ele é ídolo Onde ele foi campeão de Libertadores e tal Acho que o Galo é o caminho mais Tem uma identificação, né? É É o caminho mais possível Mas como a gente já deu exemplos várias vezes Não é isso que faz o cara voltar, tá gente? O Paulinho mesmo Podia ter ido pro Vasco O Vasco tava outro dinheiro Foi pro Galo Poderia O Deco a gente sempre fala O Corinthians tava lá doido Não sei o que O Corinthians não sei o que Foi pro Fluminense Enfim, é futebol, velho E outra coisa Vamos lá pro Criciúma O Criciúma anunciou três reforços Vai jogar a primeira divisão Tá de volta aí Renato Kaiser Que tava no Fortaleza Tá bom ver, né? Começou bem Mas depois É, o Renato Kaiser Só jogou bom no Atlético Goianiense, né? O lateral Esse aqui eu achei uma boa, né? O Yerson Candelo Jogador colombiano Tava no Alcas 31 anos Lateral-direito Deu oito assistências E fez quatro gols Na última temporada Pelo... Então... O Equador O Alcas Que foi... Jefferson Cadelo E Erson Candelo 31 anos Lateral-direito E contratou o uruguaio Baltazar Barcia Meio ofensivo De 22 anos Que estava no Independiente Da Argentina Então assim Olha como o Brasil O Brasil tá sendo meio que Com a devida proporção A Premier League Da América do Sul É porque O Criciúma vai lá E passa o trator Dos times argentinos Entendeu? Contratou um jogador Jovem Não titular Mas do Independiente Do Independiente Então... É um uruguaio, tá? O Barcia Outra coisa O Bragantino Tá interessado Na contratação do Lázaro Formado no Flamengo Foi vendido pro Almeria Em 2022 Por 7 milhões de euros Essa informação é do Bruno Andrade Que trabalha com a gente no Gold Mora em Portugal Ele falou que o Lázaro Pode ser reforço do Bragantino O Bragantino Você vê que ele não fica Eu vou trazer 25 jogadores Não Ele vai aqui, ali Dá certo Deu ou não deu Não foi Segue o barco É um trabalho de scout Muito bem feito E cuidadoso Você não vê Mas também você vê Que é um modelo de safra ali Que não é um modelo Que vai Puta, vamos ser campeão agora Não é pra ganhar tudo Rapidão É um modelo Pra você trazer aqui Não sei o que Valoriza Manda pra um outro lá Tal Quem sabe aí se encaixa Depois Briga por alguma coisa Mas eu não acho que é Guizando Ser campeão de nada Não Eu vou te explicar Como que é a visão Quando você olha pro Bragantino Você é de São Paulo Você teoricamente é rival Né? Tá na primeira divisão Tal Você olha com raiva pro Bragantino? Em algum momento você olha com raiva? É tipo o Santos Tá bom Ah, pegou no calcanhar do Aquiles aí Olha lá Vai, vai, vai O cara já ficou todo Perdeu o norte, velho Tava comemorando O que caiu, meu? Ninguém mais nem lembra que caiu Aham Você vê todo mundo lá Ah, o Santos caiu Meu, o fim do ano foi muito bom Não, você não vê É Os outros estão fazendo até thread Como é que o Santos está contratando? Mas é sem querer Mas enfim Eu vi um Mas enfim Você olha pro Bragantino Não, exato A gente sempre falou isso aí Eles fazem o modelo Pra você ficar puto Tirou um reforço Possível reforço Pro seu time Essas coisas É Mas pra que você não crie Um asco pela marca Porque é Red Bull Bragantino É Red Bull, né? Então assim Eles querem vender pra todo mundo Então eles tem um time competitivo Pode até bater campeão Pode vencer o seu time Mas que não vai ser um Mas é o simpático Que vá ao com ódio Prazer Chocolate Exato Inclusive o Bragantino compra o Futirinhas Tamo junto É nóis Tá? Se não quiser o Red Bull Compra o Monster Compra o Futirinhas Futirinhas Monster Vamos entrar aqui No negócio do Fluminense Bom A tendência é que o André Vai jogar no Fulham Porque o Fulham Acaba de fazer a maior oferta Que o Fluminense recebeu 30 milhões de euros Pelo André Caramba É pra Baita oferta Baita oferta E a gente falou É lógico que eu acho Que se o André Fosse pro Liverpool Ele ia brigar Pra ser titular Contra o Endo O Endo tá jogando muito bem No Liverpool, tá? O japonês Mas ele tem 30 anos De idade joint Assim O Liverpool queria o Moisés Caicido Que acabou indo pro Chelsea Aí foi lá Não, não deu Foi pro Chelsea Contrataram o Endo O Endo acabou Acertando no Liverpool E o Moisés Caicido Ainda não rendeu no Chelsea Mas, enfim O Endo foi um tapa-buraco ali O André seria um cara Já pra mais tempo Poderia Mas o Fulham É que apareceu aí Como forte candidato Eu acho que 30 milhões de euros É um baita do negócio Tá pago Tá bem pago E o Fluminense Ainda pode olhar assim Bom, se eu vender ele pro Liverpool Agora por 30 milhões de euros Ele não vai sair do Liverpool Se eu vender ele pro Fulham Ele vai lá Joga uma, duas temporadas Indo bem Daqui a pouco eu ganho mais dinheiro Com a transferência dele É, é importante esse pensamento aí Mas tem que ver também a vontade do cara Vamos ver Acho que o cara vai aceitar Porque é um campeonato muito forte Então ele pode aceitar E aí eu já achei um mau negócio O Zenit tá fechando a contratação do Nino Eu acho o negócio até pro Nino, cara É o valor E jogar agora na Rússia Não é um bom momento É 7 milhões de euros pelo Nino Achei um valor muito baixo Ah, ele tem 26 anos Achei um valor muito baixo Porque é um cara que é capitão do time Jogou muito bem É da seleção brasileira Exato Eu acho que o Nino Indo pro Zenit Ele fecha a porta de seleção Pelo menos nesse momento pra mim, cara Não acho que ele vai pra Copa Que é um campeonato que tá ilhado Exato Mas enfim E com isso o Zenit Acaba abrindo a possibilidade Realmente do Robert Renan Voltar pro Brasil E aí chupa Corinthians, né Porque ele vai fechar um ano Com o Internacional Aí você quer explicar como? Como é que eu vou explicar, rapaz? Não tem explicação Mas não tem explicação? Não tem O Corinthians Não, nossa, eu quero um ano Aí ele fala Não vai, vai ficar 100 meses Pois é Aí o Inter vai lá e negocina um ano Por quê? Aí deve ser briga de bastidor, né, cara Porque aí não tem jeito Pode ser Vocês não pagaram o Juro Alberto Esse pedacinho aqui, ó É, exato É, outra coisa Aí vamos lá Aí, comemora, Rafael É Chacorich agora Você vai comemorar Pode comemorar Você vai continuar comemorando, ó Não para de comemorar, hein Fica comemorando O Atlético-Ianiense Tá pegando o Rony emprestado Tentaram passar o Rony Pro Shakhtar Donetsk Não quer, não quer Eu acho que eu não vou, não Passaram o Rony Cross pra frente Aí, essa tranqueira Que é isso Que é isso, Rafael? Tá uma carinha de Cuiabá O Rony Cross? Que fase Reserva do Cuiabá E daí assim É reserva do Cuiabá Mas aí, o jeito que o Cuiabá faz Capaz do Rony entrar Fazer cinco jogos E o Cuiabá ainda vender O cara a cara pra fora O Cuiabá é doido Mas tá bom Tá certo Outra coisa O Cruzeiro rejeitou Uma oferta de Oito milhões de reais Do Internacional Pelo Marlon Cara Aí eu tenho que avisar O Internacional O Cruzeiro rejeitou Cinco milhões de euros Por ele no meio da temporada O cara jogou o melhor Depois disso E valorizou Possivelmente Um dos melhores laterais Do campeonato brasileiro Se não for o melhor E aí, cara Como é que vai fazer? Muito melhor que Lucas Piton, né, Rafa? Muito melhor Hoje Dia 1º de janeiro Os vascaílios Estavam revoltados Com o Edu Futirinhas Porque eu fiquei zoando O Pintão Mas enfim E aí O Cruzeiro rejeitou Essa oferta, tá? O Vasco Tá realmente Indo atrás do Vargas, né? Ah, era curtindo de fumaça O Vasco não vai contratar O Vargas Não sei o que Mas parece que vai sim Porque vem no Vargas Um bom substituto Pra ausência Eventual do Verrete E pode eventualmente Jogar ao lado É, pois é O Vargas pra mim É o Alexandre de Prato brasileiro, velho Melhor que o Pato Porque joga, né? O Pato não joga E aí vamos entrar No círculo internacional Porque o Internacional Tem bastante coisa O Inter fechou a contratação Do Alário Bom centroavante Mais um, né? O Inter tá querendo fazer Ah, um ataque ali Top, hein? Alário Valência O Alário tem 31 anos Tá indo pro Internacional Tava sem jogar Desde o meio da temporada Porque teve uma lesão grave No joelho Então tá voltando agora O Inter também Tá fechando com o Robert Renan Como a gente avisou agora Tá interessado também No Tadeu O goleiro do Goiás A gente falou O Santos tava interessado O Santos tá interessado O Santos tá interessado O Tadeu não quer negociar Com o Goiás Uma permanência Então o Inter apareceu Como interessado também Porque a situação do Ivan Ainda está meio complicada Porque o Corinthians Quer vender o Ivan Para o Inter Mas o América Quer fechar com o Ivan O Ivan quer ir pro América Então tá meio em brole aí É que o negócio do América Não entraria dinheiro O Inter pagaria 5 milhões de reais Pro Corinthians Então o Corinthians Prefere o dinheiro Obviamente Então tá ainda nebuloso O Tadeu apareceu Com uma opção Eu acho estranho Ainda falo de novo Já falei no caso do Santos Vamos jogar O Tadeu ir pra ser reserva Do Rocher Cara, o Tadeu pra mim É goleiro titular De qualquer time Porque querendo ou não Tá jogando lá Aparece direto Todo mundo comenta Sobre o Tadeu Ele vai ser reserva Meio que Você esquece Que ele existe Eu vou dar um exemplo O Everton É mais goleiro Do que o Tadeu Tá bom Porém Se o Everton Saísse do Palmeiras E o Palmeiras Trouxesse o Tadeu Eu falava Pô, é titular É isso Essa é a minha visão Do Tadeu Entendeu Eu ia passar sufoco Mesma coisa pra Flamengo Mesma coisa pra Botafogo Eu acho que o Botafogo Era um caminho ótimo Pro Tadeu Por exemplo Acabou de perder o goleiro O goleiro foi embora Mas a gente falava direto Enquanto o São Paulo E o Rafael Meio que se firmou No gol do São Paulo Mas no período Por que o São Paulo A gente falou várias vezes Do Tadeu Inclusive disso E qualquer outro time Se o Everson sair do galo E o Tadeu for pra lá Titular Eu olho pro Tadeu Como um titular Eu não vejo ele Como um goleiro reserva Mas enfim A escolha do jogador O Inter também Fez uma oferta Pelo Borré Que tá no Werder Bremen Tem só o Eintracht Frankfurt De 27 milhões de reais Pelo Borré Dizem que o Eintracht Tá interessado Que gostou dos valores Porém eles precisam Convencer o Werder Bremen A liberar o Borré Porque eles fizeram Um contrato de empréstimo E precisa da liberação Do time que ele tá jogando E ele é titular Do Werder Bremen Então eu acho que Mas eu acho que pode acontecer Aí ficaria Alário, Borré, Wanderson Valencia É um baita ataque E o Inter também Está interessado Num jogador De um time que você adora Rafael Uma das pessoas Que a gente mais odeia Que é o suposto Time italiano Cagliari O Inter quer contratar O Nandes Jogador uruguaio Já jogou na Inter de Milão Tem 27 anos Mas tem contrato Até o meio do ano E ficaria livre no mercado O Inter já tá tentando Um pré-contrato Com o Nandes Pra depois tentar Convencer o Kader A liberar ele agora Por um valor baixo Então Acho Acho Para o que pode acontecer Cara Olho pro Inter Olho pro Bahia Além de Flamengo e Palmeiras Obviamente Atlético Mineiro Inter e Bahia Eu olho Falo que esses caras Estão 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 No papel Em sintonia Mas eu acho Que o valor Vai ser mais baixo A gente falou 20 milhões de euros Eu tô achando Que vai ser por volta De 14, 15 Mais bonificações Cara Eu acho que Eu acho que vai ser Eu vi até cara Reclamando Que eu tava Criticando demais O Marco Leonardo Me chamavam de puxa saco Exato Será puxa saco mesmo Agora você já tá Criticando muito Agora Eu tô 80 Eu acho que o senhor É isso aí É a hipocrisia em pessoa Sim É por isso que a gente É amigo há tanto tempo É pra hipocrisia E ela tá aí Pra acontecer Que fase Que fase Santista Mas safado Do Brasil Mas é isso Eu quero saber Sua opinião Diz aí nos comentários Tá certo Faz o cocô O senhor é muito Santista Eduardo Meu Deus do céu Faz o cocô Eu sou um dos Santistas do Brasil Com certeza Eu ia falar Você com certeza É um dos Santistas Desse país aqui Sim E do mundo Que só do mundo Exato Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijão queijo Até logo E tchau